E aí, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu espero que esteja tudo bem nessa quarentena. Mas eu vou falar, eu não aguentei de saudade e junto com a minha equipe criamos essa ideia, da gente fazer as entrevistas aqui de casa. E pra começar, não poderia ser ninguém diferente, que é minha amiga linda perfeita, que eu amo demais, Yasmin Santos. Fica com Deus comigo, cê não fica não, não me esqueceu. Belão é do seu coração. Oi, amiga! Oi, amiga, que saudade! Saudade, que bom te ver! Tô igual fã, só te vendo pelo Instagram agora. É, né? E aí, hoje, pelo Topzeira, a gente teve a oportunidade de se ver por aqui, né? Num call. Amiga Topzeira, sempre fazendo alguma pra nós, né? Topzeira é top, né? O nome já diz. Mas deixa eu te perguntar, o que tá fazendo nessa quarentena? Como é que tá sendo? Tá se cuidando? Como é que tá passando o tempo? Ah, amiga, total, né? Aproveitando muito a família, né? Eu acho que meu meio foi meio mais afetado, assim, né? Por conta de aglomeração mesmo, né? Que é show. Então pode ser que tudo volte ao normal, menos os shows, né? Então eu tô aproveitando esse tempo pra não ficar meio doido, assim, pirar da cabeça. Escrever bastante, aproveitar bastante a família. Assistindo série, bastante série, colocando os filmes em dia também. Eu comecei um projeto no YouTube tem, acho que, três semanas postando vídeos no YouTube semanais. Cantando músicas de estilos diferentes, né? Que é o que a galera não é acostumada a me ver cantar. Eu cantei Lagum, cantei Alcione, cantei Dilcinho. Então, tô aí usando a criatividade mesmo. Experimentando. Exatamente, exatamente. Tu sentiu que tu tá trabalhando mais nessa quarentena? Tipo, em casa, que tu trabalha mais? Então, eu senti isso no início. Porque eu sinto, sabia? Sim. Porque, assim, eu acho que é, pra mim, é um pouco diferente. Porque, assim, na estrada, eu tô fazendo aquilo que eu amo de verdade, né? Que é subir num palco e cantar. Ali eu tô fazendo, assim, o que eu mais amo na minha vida. Só que em casa, eu tô fazendo muito vídeo. Eu tô fazendo muitas coisas, assim, aleatórias. Que não seja, que não é você subir num palco e cantar. Então, pra mim, parece que eu tô trabalhando muito mais do que eu. E cansa, né? Porque meu trabalho, pra mim, quando você trabalha com o que você ama, isso acaba se tornando uma diversão pra você. Então, tipo, eu nunca levei a música como um trabalho. Se eu subo num palco e eu tô cantando pra dez pessoas ou pra uma multidão, pra mim, aquilo ali é um momento de diversão. É o momento mais especial, assim, sabe? Que eu esperava na minha semana, que eu esperava no meu dia, sabe? E então, parece que agora eu tô trabalhando muito mais que antes. Eu acho que é porque eu não sei lidar muito bem com essa coisa de ficar gravando e tudo mais, sabe? E essa coisa de influencer, né? Exatamente, amiga. Porque você tem que ficar muito mais ligado na internet. Você tem que interagir muito mais com as pessoas. E eu sou o tipo de artista que não tem o costume de ficar postando meu dia a dia nas redes sociais. Por exemplo, ai, acordei, vou fazer tal coisa, não sei o que, não sei o que. E eu tô super, assim, postando isso todo dia, sabe? Me estranhando, real. Vai sendo legal. Me conta, tá compondo? Muito. Tu vai precisar de mais alguma história minha pra te inspirar? Tô com várias. Bom, é que assim, tu tá pra me contar umas histórias tuas desde janeiro, quando a gente se encontrou no ano novo, né? Só que aí, a última vez, gente, real, a última vez que eu e a Emily a gente se encontrou foi no ano novo, né, amiga? Foi, amiga? Tipo assim, pessoalmente foi no ano novo. Porque conversar, a gente conversa sempre no WhatsApp. É. Mas assim, de encontrar pessoalmente no ano novo e nunca mais. E no ano novo, a Emily falou, amiga, eu tenho tanta coisa pra te contar. E não me contou nada. E agora entrou-se a quarentena, a gente tá sem se ver ainda. E sem eu, sem saber nada. Então, assim... Amiga, eu vou ter que fazer uns áudios pra te contar. Ainda dá tempo de você mandar aí alguma coisa pra eu escrever umas músicas. Mas já te adianto que o que eu tenho escrito aqui, se tu ouvir, tu vai falar Caraca, amiga, você arrasou. Porque é uma música mais linda que a outra. São todas composições minhas. Se tu quiser, eu faço um pedacinho de uma aqui, que o nome dela é Cuidado que eu te supero. Ah, eu quero, eu quero muito. Meu, eu cantei na live, né? Duas músicas. Cantei Preto Sem Cadeado e cantei Cuidado que eu te supero. Cuidado que eu te supero é mais ou menos assim, ó. Uou, se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Uou, daqui a pouco sua cabeça Vai se esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter te superado, amor Cuidado que eu te supero, amor Eu ia gravar um projeto agora em abril, né amiga? Eu já tava com um projeto marcado pra gravar Eu ia gravar um Esquenta com 10 músicas E esse projeto a gente teve que travar ele por conta do Covid, né? Então eu aproveitei pra compor mais, focar até mais nesse projeto Pra quando a gente consiga gravar ele A gente grave com músicas que as pessoas se identifiquem ainda mais E 100% autoral, né? Exatamente E 100% autoral Então por favor, manda a história aí Porque eu tô precisando fazer moda Eu vou te mandar Tô precisando Tá pensando nas participações? Tu vai querer participações no seu DVD? Amiga, eu escrevi muitas músicas já inspiradas assim Nas participações que eu quero pra esse projeto, né? Então assim, de início eu quero Gustavo, eu fiz uma pra gravar com o Gustavo É, Jorge Matheus, Bruni Marrone e Simone Cimara Pra mim, fechou esse time aí, eu tô feliz Pra esse projeto É, amiga, assim, ó Não tem nem como errar com um time desses, né? Exatamente No tempo de 2019 já foi um time de peso surreal Exatamente E assim, lembrando que E lembrando que foi um primeiro projeto E assim, um artista novo, amiga Que gravou com grandes artistas Amiga, quando que a gente vê isso? Tinha oito meses que tinha lançado Saudade Nível Hard, só Quando eu gravei o primeiro DVD E eu tive participações incríveis, né? Marília, Wesley, Wesley Safadão Marília Mendonça Gustavo Mioto Maia Maraíza Maia Maraíza, exatamente Foi a realização de um grande sonho Amém E eu espero que esse projeto tenha Outro time de peso Eu tenho a menor dúvida que vai ser surreal Amém, amiga Amém, amém Ah, o bate-papo de hoje chegou ao fim Vocês gostaram? Quero dar uma notícia pra vocês Tudo que é bom pode melhorar Só posso falar que tem mais, tá? Tem a parte 2 Se tu quer assistir Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Que além de ter a parte 2 Tem conteúdo novo pra vocês Sempre aqui no canal do Topzeira Semana que vem eu tô de volta Um beijo Um beijo Tchau Tchau Tchau